Na tarde de quarta-feira, dia 3, aconteceu o tradicional baile da terceira idade em Rio Claro, com a premiação dos três primeiros lugares do concurso de Miss e Mister Maturidade. Os vencedores foram Sofia Claudete Borges e Antônio Laércio Cândido, Miss e Mister, e em segundo lugar, Edneia de Paula Gregório e Luiz Antenor Antonelli. Em terceiro lugar, ficaram Sandra Veloso e Isaltino Rezende. Muita música e boa companhia levaram centenas de membros de grupos da terceira idade para o salão do Grupo Ginástico Rio Clarense. Essa foi a 36ª Semana do Idoso em Rio Claro. A programação terminou nesta quinta-feira, dia 4, com bingo Beneficente na Filarmônica Rio Clarense.